E aí galera, eu sou a Pinha. Tomar banho é um hábito prazeroso para muitas pessoas. Algumas fazem isso diariamente, outras nem tanto. Algumas lavam os cabelos todos os dias, outras pulam um ou dois. O banho é utilizado não só por uma questão de higiene, mas também para sinergizar, relaxar e vários outros motivos. O quadro é que cada um faz o seu ritual na hora do banho. No entanto, alguns hábitos que parecem inofensivos podem não ser saudáveis. Alguns desses hábitos podem estar afetando você de maneiras que você nem imagina. Confira agora essa lista com oito maus hábitos no banho que você precisa mudar. Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Não lavar os pés E se tem uma parte do corpo que a maioria das pessoas se esquecem de lavar, são os pés. Não sei porque as pessoas os ignoram, mas fazem isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seja sincero comigo, você já deve ter se esquecido alguma vez ou talvez nunca os tenha lavado. E se você está pensando que os seus pés já estão em contato com muita água enquanto está no chuveiro e por isso não é necessário se curvar para limpá-los, então você está errado. Pés e entre seus dedos são a parte do corpo que mais acumulam bactérias durante o dia. Somado a isso, existe o fato de que você está limpando as bactérias do seu corpo e elas estão descendo diretamente para eles. Então é preciso lavá-los sim, passar sabonetes e esfregá-los principalmente entre seus dedos. E para melhorar ainda mais a sua higienização, deixe-os por último. Assim as bactérias que saíram do seu corpo e indo em direção a eles serão exterminadas também. Lavar seu rosto no banho A maioria das pessoas não tem o hábito de lavar o rosto sem ser na hora do banho. Seja por comodismo, por economia de água, por falta de tempo ou por achar que na hora do banho é o momento ideal para isso, não havendo a necessidade de fazê-lo em outro momento. Mas a verdade é que na hora do banho não é o momento ideal para se lavar o rosto. Apesar de ser bem conveniente e de acordo com dermatologistas, a pele do rosto tende a secar sem ficar muito tempo na água, afinal ela é mais sensível do que a pele do corpo. Além disso, se você tiver tomado aquele banho quente, aí é que não é recomendável mesmo. Não é ideal lavar o rosto com água quente. Quando você tomar banho com água quente e lava o seu rosto, ele tende a ficar vermelho, agitado e seco. Ainda mais se você for um daqueles que passam a eternidade no banho. Deixar sua lâmina no chuveiro Para que tirar a lâmina de barbear do chuveiro, se é lá que você a usa, seja para fazer a barba ou depilar alguma parte do corpo, É mais cômodo e mais prático mantê-la no local em que você irá usá-la. Pode até ser prático e cômodo, mas não é nada higiênico. Se você tem o costume de deixá-la ao lado da banheira ou na pia, então pare. Uma navalha pode ser um terreno fértil para bactérias. Combine isso com um ambiente quente e úmido e você estará pedindo para ter problemas, contribuindo para a proliferação dessas bactérias. O armazenamento incorreto das lâminas pode não só facilitar a criação de bactérias, mas também pode levar a ferrugem. Se você tem o costume de deixá-la na pia, por exemplo, já deve ter notado o surgimento dessa ferrugem. E aí está outro perigo, pois o uso dessa lâmina pode resultar em uma infecção por tétano. Então certifique-se de pendurar a navalha no ar e guardá-la longe da área do chuveiro, ou algum lugar muito úmido, de preferência, fora do banheiro. Ah, não esqueça de limpá-la e secá-la depois do uso. Não limpar sua banheira Nem todo mundo tem uma banheira em sua casa, mas para aqueles que tem, é importante mantê-la sempre limpas. Quando foi a última vez que você limpou sua banheira? Muitos a utilizam para banhos e duchas. É bom tomar aquele banho, esquecer dos problemas e deixar sua cabeça flutuar diante todo esse conforto com os sais que te fazem relaxar. Mas para essa tranquilidade estar completa, é bom saber que esse banho não te causará nenhum dano depois. Existem muitos germes e bactérias diferentes que se acumulam e ninguém os quer na pele ou em alguma parte do seu corpo. Então é preciso limpá-la. O material de que a banheira é feita tende a juntar bactérias e sujeira muito mais do que os azulejos do chuveiro. O que deve ser feito é limpar a banheira pelo menos duas vezes por semana com uma escova. Esfregar violentamente sua pele e seu cabelo com uma toalha? Esse todo mundo faz, talvez alguns poucos não, mas a maioria faz e faz sem perceber. Na hora de se enxugar pegamos a toalha impacientemente e esfregamos em nosso corpo. Você não para para pensar nisso ou talvez você nem saiba disso, mas o ideal é que você dê tapinhas delicadas usando a toalha ao invés de esfregá-la vigorosamente. O fato é que quando o banho acaba, o que vem depois, a hora de se enxugar, não é levada com muita atenção. Mas está explicado, eu não teria paciência para dar tapinhas delicadas com a toalha no corpo. Ainda mais se você levar em consideração a correria do dia a dia. Obviamente essas tapinhas levariam um pouco mais de tempo, mas é o recomendado. Outro fator a se atentar na hora de se enxugar em relação ao cabelo. E esse conselho vai especialmente para as mulheres que costumam fazer aqueles casulos com a toalha quando a enrola em seus cabelos. É fácil e conveniente para manter seus cachos afastados enquanto eles secam e você se organiza. No entanto, isso pode ser realmente prejudicial sem que você saiba. O recomendado é que você seque o seu cabelo suavemente e não o enrole na toalha. Não lavar ou trocar sua bucha regularmente. E para aqueles que usam buchas de banho, elas não duram internamente, ok? Se você faz ou pretende fazer o uso de buchas em seus banhos, é preciso trocá-las com frequência. Seja honesto, há quanto tempo a mesma bucha está pendurada no seu chuveiro? Tem gente que a usa durante meses, algumas buchas até fazem aniversário. Mas isso pode ser terrível para sua saúde. Esponjas e similares são os ambientes ideais para coisas agradáveis viverem e se reproduzirem. O ideal é trocar a esponja a cada 4 semanas, pois esse é o tempo limite antes que as bactérias comecem a crescer. Além disso, a função esfoliante dela vai diminuindo. Outro cuidado que se deve ter em relação à higiene da esponja, é preciso lavá-la sempre depois de cada banho. Afinal, as células mortas de seu corpo e outras impurezas agora passaram para ela. Não é bom também deixá-la pendurada no banheiro. Depois de lavá-la, tire todo o excesso de água apertando a esponja e depois pendure em um local bem ventilado, que não seja o banheiro, para que ela possa secar. Pode até ser no varal. Outra coisa, a esponja é um item individual, nada de emprestar ou compartilhar o produto. Mesmo que seja seu namorado ou namorada, cada um deve ter a sua. Esfoliar demais Para algumas pessoas, o ritual da esfoliação é fundamental em sua rotina de cuidados com a pele. Porém, tem pessoas que acabam se excedendo. Fazer a esfoliação todos os dias pode causar mais mal do que bem. O ideal é que seja feita a esfoliação apenas uma vez na semana. Em alguns casos, até duas vezes. Não abuse do seu rosto. Se você esfoliar a pele desnecessariamente, você pode causar vermelhidão, irritação e erupções cutâneas. Colar os banhos depois de exercícios. E chegamos ao nosso último hábito. Algumas pessoas não tomam banho depois de realizarem exercícios. É difícil de acreditar nisso, mas é verdade. Se você gosta de exercitar à tarde da noite ou de manhã antes de ir para o trabalho, é preciso tomar um banho depois. Não importa se você está atrasado ou se é tarde demais para tomar banho. Quando você se exercita, algumas bactérias ficam presentes em seu corpo e é preciso tomar um banho para eliminá-las. Caso você não tomar esse banho, isso pode levar a uma infecção na pele ou no mínimo a uma irritação ou vermelhidão. Ainda existe o fato de que você está indo trabalhar e não será agradável para seus colegas de trabalho sentir seu cheiro. Ou no caso de você ir dormir sujo, o que não é agradável também. Não há nada melhor do que ir dormir limpo ou depois de um banho. Ajuda até a dormir melhor. É isso aí pessoal, esse foi o assunto de hoje. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Só lembrando a vocês que tem vídeo novo todas as quintas, às 13h30 e ao sábado às 10h da manhã. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu!